Magic Brooklyn é do Boa Estrela e lá por fora o chimarrão do escorial. É o décimo páreo do programa. Atenção, foi dada a partida para o décimo páreo do programa, prêmio Hipódromo de La Plata. Crocante vai tomando a primeira colocação, vai sacando um corpo inteiro. Desejado o brocador em segundo lá por fora, chimarrão. Tomou a terceira colocação, força por fora, tenta a segunda. Em quarto vai o Magic Brooklyn, em quinto Palermo, em sexto de boca em boca. Em sétimo vai Hopeful Winner, oitavo câmbio e desligo. Em nono dicionário, ligeiro desejado o brocador tomou a canastra, livrou o meio corpo de vantagem. Lá por fora, crocante em segundo. Na expectativa, chimarrão e em terceira entraram pela grande curva. E o número dois na manta desejado o brocador, cabeça lá por fora o crocante. Avança por fora, junta aos paus chimarrão agarrada em terceiro Magic Brooklyn. Em quarto, Hopeful Winner em quinto Palermo, mexida em sexto e em sétimo câmbio e desligo. Em oitavo dicionário, em último de boca em boca. Vão se aproximando da curva de chegada, desejado o brocador e o crocante. Contornam a curva de chegada, entram pela reta final. O crocante entrou dominando, sacando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Vai avançando o chimarrão e câmbio e desligo. O câmbio e desligo avança por fora e vai dominando. Vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Chimarrão em segundo, desejado o brocador, junta aos paus em terceiro. Vai avançando aberto o Palermo, tenta a terceira colocação juntamente com o dicionário. A duzentos do espelho, pegado de canhoto. O câmbio e desligo tem um corpo lá por dentro. Tenta voltar, desejado o brocador, na luta pela segunda, frente aos sócios. Na ponta, câmbio e desligo. O dicionário tomou a segunda e tenta descontar. Firme na ponta, câmbio e desligo. Cruza uma faixa final. Câmbio e desligo, dicionário, Palermo. Chimarrão, desejado o brocador, Rupi Fulhuiner, Magic e Brooklyn. Até o último.